Ela pedala desde os oito anos de idade, primeiro nas ruas de Teresina e alguns anos em Fortaleza. E foi aqui que a Alexandra sofreu quatro atropelamentos. Motivo? A imprudência do motorista diz respeito, não tem consciência. É o nosso espaço, foi difícil conseguir, mas existe a distância de um metro e meio e o que está acontecendo, infelizmente, são alguns acidentes que estão fatalizando ciclistas e alguns ficando com sequelas. As pessoas já saem com medo de casa, poderem sofrer um acidente ou até falecer, como sexta-feira teve outro ciclista que morreu. Então, está demais. Então, eu peço mais providência para os ciclistas. Alexandra é daquelas que usam a bike para absolutamente tudo na vida. Trabalho, lazer, esporte, é testemunha das disputas no trânsito entre ciclistas, motociclistas, pedestres e, claro, carros, caminhões e ônibus. Viu a cidade crescer e essa disputa ficar ainda mais acirrada. Não nega as mudanças que aconteceram com a implantação de ciclovias e ciclofaixas em Fortaleza. Mas faz um alerta. Não adianta criar infraestrutura e não promover campanhas de educação. Lance esta campanha para proteger os ciclistas, para os motoristas terem mais respeito. porque vai ter mais consciência da parte deles, porque pode ser o filho, pode ser o irmão, pode ser o cunhado, pode ser a mãe dele. Mas quando o motorista é ciclista, existe o respeito. Mas quando não é ele, ele quer passar por cima. Ele fica, ele vai ultrapassar a avenida, ele fica em cima da ciclofaixa. Está nem aí. Segundo dados do IntegraSUS da Secretaria de Saúde do Ceará, em 2015 foram registradas seis mortes de ciclistas em Fortaleza. Esse número aumentou para 14 em 2016, caiu para 10 em 2017, aumentou para 11 em 2018 e em 2019 já são seis vítimas fatais. Mas há um detalhe muito importante nessa trajetória. Fortaleza ampliou a quantidade de ciclofaixas e ciclovias durante esse tempo. Nos últimos quatro anos, a Prefeitura Municipal de Fortaleza investiu na construção de ciclovias e também na sinalização de ciclofaixas. A pergunta é, por que os acidentes envolvendo ciclistas continuam acontecendo? E por que eles continuam tão vulneráveis no trânsito? A AMC confirma o aumento de sinalização da malha cicloviária da cidade e faz uma relação com a queda do número de vítimas fatais. Se você for pegar, por exemplo, esse aumento da quantidade de quilômetros de ciclofaixas na cidade, de mais de 300%, nós saímos de 68 quilômetros para 277 quilômetros e nesse período aí você teve 62 mortes e agora menos da metade. Mas admite que é preciso mais investimentos em campanhas educativas para reduzir ainda mais as vítimas fatais e as irregularidades e desrespeito, principalmente as ciclofaixas. A gente tem que investir ainda mais na manutenção dessa infraestrutura cicloviária, tem que investir na questão do próprio comportamento do usuário do veículo automotor, que tem que dar prioridade para esse usuário da bicicleta, mas também o usuário da bicicleta tem que estar consciente de que esse veículo é vulnerável e tem que ter uma postura ainda mais cuidadosa em relação ao uso de qualquer via da cidade. O assessor técnico da MC, André Luiz Barcelos, diz que a autarquia está fiscalizando e multando os infratores. Principalmente a questão do uso das motos, inclusive existem equipamentos de fiscalização que são colocados em pontos estratégicos para coibir esse tipo de transporte nessa ciclofaixa, mas também as equipes de campo. Hoje o agente tem toda uma orientação para ter um olhar diferenciado em relação ao uso da ciclofaixa, ela tem que estar livre, ela tem que estar limpa, então todo obstáculo a essa infraestrutura é relatado para que se tomem providências.